Aqui é o seguinte, quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo na minha vida Isso aqui é um lago com menos de 50 metros de extensão Está ali o nosso leão, o Edmar Já pegou ali umas 5 peixes Está aqui o nosso Marcos Flávio Fala aí Marcos Flávio Olha pra cá, olha pra galera E ali está o mestre Ayrton De barco E eu filmando isso aqui Rapaz, eles estão dentro do buraco pescando Olha aí, bota pra cá, bota pra cá Olha aí, na hora Olha aí Anamélia O tamanho do peixe Olha aí Olha aí Anamélia, o tamanho do peixe que o cara pegou aqui, meu amigo Olha, rapaz Não, rapaz da coisa Olha o tamanho do peixe Olha o tamanho do bicho Olha aí Olha aí Olha aí Obrigado.